Música Salve, salve meus caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e damos sequência aos nossos estudos de direito administrativo retomando aí a nossa análise sobre o ato administrativo na aula anterior tivemos oportunidade de estudarmos os atributos do ato administrativo uma definição e uma abordagem conceitual do que vem a ser o ato administrativo enquanto nesta videoaula abordaremos aí os elementos integrantes do ato administrativo quando falamos em elementos integrantes do ato administrativo nós queremos fazer referência aqui aos elementos, aos itens que são obrigatórios e necessários se fazerem presentes na sua integralidade para que o ato administrativo exista, para que ele possa surtir efeitos vamos usar aqui, para melhor abordarmos inicialmente esses elementos que compõem o ato administrativo de uma metáfora médica em que nós poderíamos dizer que nós, para estudarmos medicina precisamos antes de tudo conhecer a anatomia do corpo humano ou seja, os elementos que compõem a estrutura física do corpo humano para entendendo e conhecendo esses elementos podemos estudar as patologias ou as doenças, os vícios, as má formações os elementos que estão contrários à estrutura normal do corpo humano se nós transferimos essa metáfora que relaciona a anatomia com patologia para o direito administrativo, para o ato administrativo nós vamos ver que estudar os elementos do ato administrativo seria a mesma coisa que estudar a anatomia do ato administrativo do que ele é feito, do que ele é composto para que, entendendo do que ele é feito, do que ele é composto nós possamos verificar, num segundo momento quais são as possíveis patologias que esse ato pode adquirir ou, como chamaremos no direito administrativo quais são os vícios do ato administrativo vícios seriam defeitos que cada um desses elementos podem trazer e que, como consequência, trarão a anulação ou anulabilidade deste ato administrativo a incapacidade dele surtir efeitos ou a reversão dos efeitos praticados quando indevidamente então, ao tratarmos deste capítulo referente aos elementos do ato administrativo o que nós queremos aqui, neste momento, é, de fato identificar, de forma bastante objetiva quais são os elementos que compõem um ato administrativo para que ele possa surgir no mundo jurídico e ter efeitos e gerar consequências para fazermos isso, nós vamos perceber que o ato administrativo é composto de cinco elementos esses cinco elementos devem estar sempre presentes que elementos são esses? sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade quer dizer, nós vamos resgatar aqui aquela ideia de ato jurídico que nós já vimos em outras oportunidades a ideia do ato jurídico tal qual é definida lá no Código Civil e pela Teoria Geral do Direito e no direito administrativo incorporaremos além da necessidade de um sujeito, de um objeto e de uma forma dois elementos que são próprios e específicos do direito administrativo por conta da subsunção, da submissão do direito administrativo ao princípio da legalidade positiva que nós já vimos em aulas anteriores por conta disso, o ato administrativo terá que ter também um motivo e uma finalidade para que ele possa existir na sua integralidade e surtir efeitos então marcamos ali com destaque mais uma vez o ato administrativo deve sempre compreender cinco elementos na sua composição sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade rapidamente estudaremos agora cada um destes elementos para que possamos ter a noção de como eles se apresentam tendo em mente que nós neste momento estamos olhando do ponto de vista da regularidade da organização integral destes elementos para que em momento futuro possamos verificar os possíveis vícios os elementos que trariam um vício de nulidade ou anulabilidade para este ato administrativo por desrespeitar um destes elementos quando tratamos do primeiro dos elementos do ato administrativo nós sempre pensamos no sujeito ou como também podemos nos referir ao agente do ato todos sabemos que um ato não pode ser praticado sem manifestação de vontade não há que se falar em nenhum ato sem manifestação de vontade a ação é a manifestação da vontade quem pratica este ato nós chamamos de sujeito do ato sujeito da ação ou agente lá no direito civil nós lembramos que todo agente deve ser o que? capaz então o primeiro elemento que nós vamos ter aqui é o elemento da capacidade o ato administrativo deve ser praticado por um sujeito, por um agente capaz que tenha capacidade civil para a prática deste ato mas veja que o sujeito no ato administrativo não basta possuir capacidade como o sujeito dos atos civis além da capacidade e aqui o que vai dar esse contorno específico ao ato administrativo este sujeito precisa ter competência o que significa dizer isso? competência precisa estar atribuído a ele, ao agente, ao sujeito a capacidade própria específica, a competência jurídica para a prática deste ato como nós já vimos na teoria da separação de poderes nós sabemos que das funções do estado nós temos três delas distribuídas de forma autônoma entre os poderes a função de legislar, de julgar e de executar os atos administrativos são atos próprios da função executiva então, sob via de regra geral competência para a prática de atos administrativos possuem as pessoas jurídicas responsáveis pelo poder executivo e aquelas que são dotadas da função ou da capacidade executiva mas vejam que essa competência geral que nós vamos ter a partir da Constituição designando qual é o órgão, qual é o poder competente para a prática de tal ato ela vai criar uma cadeia que inevitavelmente vai relacionar estes órgãos aos agentes que efetivamente praticarão o ato então nós temos sempre uma relação de competência que prevê qual é o poder responsável qual é a pessoa jurídica responsável é o ministério, é uma secretaria é uma autarquia é uma empresa pública ainda, depois disso qual é o órgão dentro desse ministério é uma secretaria qual secretaria é responsável na sequência sabendo qual órgão qual o agente responsável por esse órgão dará vontade ao ato para a prática do ato se reuníssemos todo o conteúdo e competência poderíamos dizer competência, portanto, é definir o que? um conjunto de atribuições legalmente previstos das pessoas jurídicas dos órgãos e dos agentes que podem praticar o ato isso é fixado pelo direito positivo ou pela legislação posta constituição legislação infraconstitucional o que em resumo nós podemos ter é que o sujeito do ato administrativo vai ser sempre o que? decorrente de lei a lei estabelece qual é o sujeito competente para a prática daquele ato não é o próprio órgão que estabelece para si suas atribuições as atribuições são fixadas por lei ainda esta competência ela é inderrogável o que significa dizer a administração pública não pode abrir mão desta competência não pode acordar pactuar com o terceiro não pode transferir essa competência a competência é fixada em lei e ela não é derrogável não é transmissível não é negociável eventualmente pode ser objeto de delegação ou de avocação desde que esta competência não seja exclusiva a lei pode fazer duas coisas ela pode atribuir a competência e ela compete exclusivamente ao presidente da república praticar tais atos se compete exclusivamente não há que se falar em delegação ou avocação por outro lado a lei pode falar em alguns momentos compete ao ministério ao ministro do estado praticar tais atos mas não lhe dá o atributo da exclusividade nestes casos havendo interesse público pode existir a figura da delegação ou da avocação delegar é quando o titular da competência da atribuição para a prática do ato transfere para outro a prática desse ato delega avocar é quando a competência inicialmente está atribuída a um agente da administração e um agente superior avoca traz para si essa competência lembrem sempre que na administração pública nós temos o princípio da hierarquia diferente do judiciário em que nós não temos o princípio da hierarquia no poder executivo na administração pública nós temos o princípio da hierarquia um órgão superior tem hierarquia sobre o órgão inferior portanto pode eventualmente avocar a prática de um ato para que o ato surja e inicie comece ele precisa ter primeiro de tudo então um sujeito tendo um sujeito este ato praticado pelo sujeito terá o que? um conteúdo o nome que nós damos a esse conteúdo do ato jurídico é objeto todo ato administrativo terá um objeto objeto aqui segue a regra normal da teoria do direito o objeto deve ser lícito, possível, certo e moral o que significa isso? o ato administrativo não pode ter como objeto um ato ilícito então sempre deve ser conforme a lei desnecessário até fazer essa menção esse objeto deve ser possível exclui-se a impossibilidade possível é aquilo que é capaz de ser realizável no mundo dos fatos e do direito então um objeto lícito um objeto possível um objeto certo certo é quando nós definimos esse objeto quanto a amplitude do seu destinatário dos seus efeitos do tempo em que será praticado e do lugar então eu tenho que ter uma definição uma limitação uma certeza sobre esse objeto a quem se destina quais os efeitos surtirá em que tempo surtirá e em qual lugar e ainda como um conjunto geral ele não pode estar em dissonância dos valores sociais gerais ele deve respeitar conteúdo moral ou aquilo que nós chamamos como a consonância com os padrões morais vigentes todo objeto aí deverá então ser lícito possível e certo marquem sempre um sujeito que é capaz e competente praticando um ato que tem como objeto um objeto lícito conforme a lei possível e certo este objeto aqui no ato administrativo vai também poder ser classificado como objeto natural ou objeto acidental natural natural é aquele objeto que decorre naturalmente da emanação do ato um ato administrativo de nomeação de servidor público o objeto é natural o ato está nomeando o servidor público o ato de nomeação é natural logo o servidor ao tomar posse ao tomar a ser nomeado ele está participando como objeto natural deste ato administrativo eventualmente nós temos elementos acidentais ao ato que não dizem respeito especificamente ao objeto ao núcleo essencial mas que criam sobre ele o que? um termo um encargo ou uma condição um termo é quando você coloca um dia uma data para início ou para fim dos efeitos jurídicos daquele ato um encargo é um modo que você coloca para exercer alguma condição alguma imposição para o exercício para surtir efeitos daquele ato administrativo uma condição do ato administrativo pode ser suspensiva ou pode ser resolutiva suspensiva é quando você espera suspende o início dos efeitos jurídicos até que determinada condição se aconteça resolutiva é o contrário você interrompe os efeitos jurídicos uma vez que tal condição ocorra então você vai ter sempre que um elemento acidental que vem já no objeto do próprio ato administrativo sujeito objeto e forma o ato administrativo deve respeitar a forma adequada e aqui nós vamos perceber que nós temos aqui uma acepção restrita e uma acepção ampla do que queremos tratar como forma forma sempre é o que? a ideia que nós temos de forma é a ideia de formalidade de cumprimento do requisito legal não basta ter um sujeito não basta ter um objeto mas eu preciso que esse ato seja praticado da forma adequada e a forma adequada é sempre a prevista em lei uma forma pode ser por exemplo escrita ou oral um ato que pode ser praticado de forma escrita ou de forma oral forma no sentido mais restrito é a estrutura pela qual um ato específico deve respeitar para ser praticado num sentido amplo forma é a adequação deste ato em todos os seus elementos em todas as suas etapas de realização à legislação existente forma de algum jeito também se associa à ideia de procedimento forma não é apenas a forma final de um ato a edição de uma portaria a confecção de um edital a publicação de uma resolução não é só esta forma forma também é o procedimento o caminho todas as etapas para se chegar nesse ato final devem estar respeitadas e conforme a lei nós temos a forma como elemento essencial do ato administrativo justamente porque a forma tem uma função de garantia jurídica deste ato é uma preservação do interesse público e uma garantia de não ofensa aos direitos fundamentais aos direitos dos indivíduos de um sujeito que é capaz praticando um ato administrativo com objeto lícito possível certo mas que deve respeitar a forma adequada prevista em lei e o procedimento adequado para a prática desse ato qualquer elemento que eu tenho aqui de um sujeito que não é capaz de um objeto que não é adequado ou de uma forma que não foi respeitada eu tenho um vício do ato administrativo um vício que gerará a perda de efeitos desse ato e com esses três elementos nós aqui não precisamos aprofundar demais porque são elementos comuns à teoria do direito a qualquer ato jurídico sujeito objeto e forma no ato administrativo nós vamos ter mais dois elementos que vão dar mais especificidade a esse ato o elemento da finalidade e o elemento motivo o que é finalidade do ato administrativo vejam que aqui nós precisamos primeiro diferenciar o objeto da finalidade objeto é sempre o elemento imediato do ato administrativo a nomeação de um servidor qual que é o objeto o objeto é a nomeação qual é a finalidade deste ato aí nós temos já o elemento mediato do ato administrativo a finalidade vai estar sempre voltada para os fins que aquele ato pretende atingir a nomeação no servidor é o que? é a ocupação do cargo é a prática a prestação daquele serviço público para o qual está sendo ocupado o cargo então veja que finalidade não se confunde com o objeto o objeto é imediato é o conteúdo específico do ato a finalidade é o resultado futuro que se pretende atingir da mesma forma finalidade não vai se confundir com o motivo motivo são os pressupostos para a prática do ato aquilo que vem antes da prática finalidade é aquilo que se vai conseguir alcançar com a prática do ato então o motivo vem antes da prática é o que justifica o exercício a prática do ato administrativo finalidade é a consequência é o resultado que o ato administrativo vai gerar irá ser obtido com a prática daquele ato então finalidade sempre um elemento externo e posterior a prática do ato num sentido amplo finalidade é sempre o que? finalidade é sempre o interesse público num sentido restrito finalidade é o fim a qual aquele ato específico se destina veja que aqui é muito importante vamos dar um exemplo que a literatura consagra é sempre fácil de ser entendido se nós temos um por exemplo um ato de exoneração de servidor público a exoneração de um servidor público ela se dará por um exemplo por um motivo de punição por uma infração cometida então se você tem um pressuposto fático ocorrido uma infração e você tem como consequência desse ato a exoneração a finalidade desse ato aqui é manter os servidores sobre lisura e sobre a prática dos atos adequados não infracionais se você utilizar a exoneração para fins distintos não como fins de punição mas como os fins de remanejamento de servidor público por exemplo você está tendo um desvio da finalidade o ato não é para aquilo que existe mesma coisa acontece com a remoção ex-ofício existe a possibilidade da administração pública remover um servidor ex-ofício ou seja sem a vontade do servidor com desde que haja necessidade ou interesse público para aquela remoção imagine você que um chefe do poder executivo faz uma remoção ex-ofício mas por fins pessoais para fins de desentendimento político para fins punitivos você está tendo um ato praticado com desvio de finalidade desvio de poder ou desvio de finalidade é um vício capaz de atingir esses atos no seu elemento finalidade e por fim o último dos elementos do ato administrativo o motivo motivo é sempre pressuposto é porque o ato foi praticado é aquilo que responde a pergunta por que fazer esse ato pressuposto tanto de fato quanto de direito ou o motivo vem no pressuposto do mundo real que traz a necessidade da prática do ato como pressuposto de direito a existência de uma disposição legal determinando a prática deste ato motivo não se confunde com motivação motivação é a explicitação das razões pelas quais o ato foi praticado sempre que vocês perceberem textos administrativos vamos ver lá que antes da prática de um ato ele começa considerando considerando a situação A, B, C e D considerando ouvido conselho tal, tal, tal considerando a realidade tal, tal, tal considerando a partir desses considerandos pratica-se este ato esta é a motivação essa é a explicação do porquê das razões pelas quais este ato está sendo praticado isso nós damos nome de motivação o motivo não, o motivo é aquilo que pressupõe fática e de direito a prática de um ato há uma discussão doutrinal que não cabe aqui aprofundarmos se a motivação deveria estar sempre presente nos atos administrativos ou não é de bom tom e é de melhor qualidade que a motivação sempre esteja presente que o agente público ao praticar um ato sempre expresse de forma explícita formalizando as razões da prática daquele ato mas a lei nem sempre exige há atos administrativos que a lei permite que sejam praticados sem motivação sem a explicitação da motivação isto vai gerar na doutrina aquilo que vamos chamar de uma teoria dos motivos determinantes ou seja aquilo que diz que uma vez que a administração pública expressa os motivos ela está a eles submetidos quer dizer se ela expressou um motivo e esse motivo não se observa ou não é respeitado no futuro esse ato pode ser invalidado imagine vocês que a administração pública expressa a motivação da prática de um ato impedindo por exemplo a instalação de barracas de food trucks em algum local e alguma praça pública informando que ali não há segurança suficiente ou não há interesse público para aquela atividade sendo ali praticada e aí quem está lá instalado é retirado meses depois a administração pública permite que outros titulares desse serviço outros food trucks ali se instalem e este ato será invalidado por quê? porque os motivos apresentados pela administração determinam vinculam a prática seguinte a motivação e os motivos vão ser muito importantes para a gente entender na diferença entre um ato que é discricionário e um ato que é vinculado um ato vinculado é aquele ato em que a administração não tem nenhuma liberdade para agir ou não agir deve sempre praticar o ato discricionário será aquele ato em que a administração poderá escolher se atua ou não atua e se atua num sentido ou no outro sentido isso estará muito vinculado ao nosso elemento do ato administrativo do motivo e as motivações e será objeto de uma aula própria específica quando trataremos da relação entre discricionariedade e vinculação esses foram portanto os elementos do ato administrativo mantenham-me como sempre à disposição dos senhores para qualquer dúvida tenham todos aí uma boa semana tchau tchau tchau